Rapaziadinha, eu tenho uma super novidade pra vocês, mano! Então já chama teu pai, tua mãe, tua avó, chama todo mundo e se liga! O show do Moussa tá chegando na tua cidade, maluco! Clica no link fixado nos comentários e garanta seu ingresso, mano! Mas calma aí, se a tua cidade não tiver aqui no link, fica tranquilo! Comenta aqui embaixo qual a próxima cidade que vocês querem um show do Moussa! Recado dado, agora vamos pra batalha de quinta, mano! Mas o que será que vocês querem assistir de batalha aqui? Ice Scream, Própolis... Ah, esse aqui tá legal! Moussa, batalha com o Dadadu do Garden of Bambam 6! Simbora! Será que alguém tá me vendo aqui em cima? Dadadu, Dadadu, yeah! Sou o senhor Dadadu, yeah! Não sou monstro comum, não! Vou mastigar mais um, yeah! Um novo monstro do Garden of Bambam 6! Vou seguir todos vocês! Fiquei o Bambam e o Xerife Tutser! Aí, Moussa, agora é sua vez! Coitado, tu Dadadu! Tá até dó quando vejo tu, coitado! Coitado, tu Dadadu! Enquanto a turra seja na batalha, eu te ganho rápido! Sempre que eu rimo com eles, eu ganho! E a história é sempre a mesma! Pra casa você vai voltar rastejando! Já que você parece uma lesma! Nessa batalha eu vou te virar do Abessor! Meu nome é Dadadu, eu sou o líder dos Travessor! Gravata, luvas roxas, estiloso e assustador! Minha boca é gigante, meu rugido é ensurdecedor! É só mais um monstro que não rima certo! Gravata roxa não é nada discreto! Ganha batalha, cê nem chegou perto! Acabo contigo e nem tenho cetro! Já que você fingiu seu Bambam, agora vamos combinar assim! Pra não ficar triste que perdeu a batalha, é só fingir que cê ganhou de mim! Não, 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 eu não tô fingindo não! Você não viu o que eu fiz com ele, dei uma pancada e ele caiu no chão! Você tá aí no seu estúdio, mas pra mim isso não importa! Abre, abre, vai moça, abre essa porta! Eu não vou abrir, te ganho daqui, olha o que eu faço, repara! Posso controlar o meu drone e acertar ele na sua cara! Eita! Disse que vai me pegar, mas eu não fui pego! Essa gravata não tá procurando a gente, tá procurando emprego! Ha! Isso aqui é estilo, moça! Para de ser ignorante! Ninguém gosta do dadado, só porque eu sou mais elegante! Todos estão contra mim, por isso que todos se aqui! Pode se juntar com o Peter Giggle pra ganhar de mim, cê não vai conseguir! E Peter Giggle vira o meu amigo, até que ele me anima! Prefiro ouvir umas piadas ruins do que ouvir suas rimas! Ele se acha o bonzão elegante, o personagem mais importante! Pera aí um instante, que isso? Um neve-neve gigante! Toma! Ah, 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 ah! Aqui é o Procris, invadi essa batalha pra avisar que se você não batalhar comigo no seu próximo vídeo, seu canal será meu! E aí, moça, tem coragem? Baixe agora a nova skin inspirada no Dadadu no meu jogo, mano! Clique agora na tela pra assistir essa outra batalha aqui que tá muito louca, mano! E clica aqui embaixo pra me ver jogando vários jogos! Até daqui a pouco! Pou!